Todos os dias deixamos nossas casas e corremos para fazer nossos compromissos sem questionar. Podemos ir a pé ou podemos pegar um carro ou uma bicicleta. Para nós, o chão que estamos pisando parece inabalável e sólido. Mas será mesmo? O chão sob nossos pés pode desmoronar a qualquer momento ou até mesmo explodir. Olá a todos! Bem-vindo ao nosso canal! Felizmente, este tipo de coisa acontece muito raramente e normalmente a maioria das pessoas não é afetada por eles. Mas este tipo de fenômenos são interessantes, não são? É por isso que hoje vamos falar de alguns fenômenos naturais raros e perigosos. Deslizamentos de terra que provocam afundamentos Vamos começar falando sobre cavidades que podem aparecer de repente no chão. A probabilidade do surgimento de cavidades é extremamente alta em áreas onde existem cavidades de calcário cártico ou outras cavidades subterrâneas. O solo acima destas cavidades ou reservatórios de água inteiros podem de repente deslizar para dentro de poços. Ainda bem que estes desmoronamentos ocorrem na maioria das vezes apenas em áreas desabitadas. Existem mais de 100 destas cavidades em todo o mundo, algumas delas com até 600 metros de profundidade. Estas cavidades não são necessariamente vestígios de um passado distante. Somente nos últimos 15 anos, 10 cavidades gigantes apareceram em todo o mundo. Dentre elas estão duas cavidades que apareceram no centro da cidade da Guatemala. Uma delas tinha 100 metros de profundidade e a outra tinha 90 metros de profundidade. No primeiro afundamento, uma fábrica de três andares deslizou sob o solo e no segundo afundamento, um cruzamento desabou. Especialistas acreditam que os poços na Guatemala foram causados por causas naturais, mas também por vazamentos nos canos de esgoto. Em 2022, um buraco de 200 metros de profundidade e mais de 25 metros de diâmetro apareceu em uma mina de cobre no Chile. Neste enorme buraco caberia o equivalente a seis estátuas do Cristo Redentor do Corcovado, Rio de Janeiro. Você consegue imaginar? Explosões no pérgele solo Existem muitos tipos diferentes de buracos no que podem aparecer no solo. Alguns buracos enormes, alguns com até 50 metros de profundidade, foram recentemente descobertos na Sibéria. A causa dos buracos não é um deslizamento de terra, mas o oposto. Eles estão relacionados a explosões subterrâneas de gás metano. Este fenômeno é novo e em muitos aspectos inexplicável, mas diz-se que está relacionado ao aquecimento global. Isso significa que o aquecimento global criou uma espécie de poça, por assim dizer, na parte não congelada da crosta terrestre, que incha sobre a pressão do gás e finalmente explode, espalhando torrões de terra, gelo e colunas de fogo por centenas de metros. Não se sabe inteiramente como isso acontece e de onde vem esse gás metano. Alguns acreditam que os micro-organismos que vivem nas profundezas do subsolo estão produzindo gás metano. Os pesquisadores estão apenas começando a desvendar este problema. Granizo e tempestades de gelo Pode ser agradável tomar uma leve chuva no verão quente, mas pode ser um pouco complicado no inverno. Quando as frentes quentes e frias colidem, a neve às vezes entra na camada quente do ar, derrete e depois não consegue se cristalizar novamente. Nestes casos, as gotículas super refrigeradas abaixo de zero grau Celsius caem no chão em forma líquida e congelam como uma camada de gelo depois de aterrissar no chão. Se esta camada de gelo for mais espessa do que 6,5 milímetros, os meteorologistas registram a como uma tempestade de gelo ou tempestade de prata. Este fenômeno é bonito, mas também muito perigoso e pode causar danos a árvores maiores. As tempestades de granizo, por outro lado, são fenômenos naturais, mortais e assustadores. O granizo com um diâmetro de quase 20 centímetros pode arrasar as plantações e perfurar os tetos de carros e casas. Tente imaginar por um momento. As pedras de granizo registradas como mais pesadas do mundo pesavam mais de um quilo. Que tipo de caos causaria se tais pedras de granizo caíssem no chão em grande velocidade? Deslizamentos de lama Você já viu uma torrente de lama da montanha inundando tudo em seu caminho? É uma visão que é ao mesmo tempo majestosa e algo assustadora. Mas há algo ainda mais assustador do que isso. Um deslizamento de lama é um fluxo de pedras, sedimentos e águas que correm pelo leito do rio a uma velocidade furiosa. Este é um fenômeno natural perigoso e pode ocorrer após um descongelamento repentino ou chuvas fortes. Também pode ocorrer com frequência por outras razões. Um tipo particularmente perigoso são os chamados laharis, que são fluxos de lama de origem vulcânica. A mistura de lava, água, pedras e sedimentos pode percorrer quase 300 quilômetros a velocidades de até 100 quilômetros por hora. Em 1985, um lahar destruiu a cidade de Armero, na Colômbia, com uma população de 30 mil habitantes. Também em 1991, os Estados Unidos perderam duas bases militares nas Filipinas, também devido ao lahar. Avalanche As avalanches descem montanhas íngremes a uma velocidade rápida, afastando obstáculos a velocidades de quase 30 metros por segundo. Avalanches são um problema comum em áreas montanhosas ao redor do mundo e muitas vezes causam grandes danos. Você sabia que as avalanches não são desencadeadas apenas por fenômenos naturais, mas também por tiros e esqui alpino? Se você não sabia, por favor, pressione o botão like neste vídeo. A propósito, não são apenas as avalanches que são assustadoras. As ondas de ar que correm antes de uma avalanche são particularmente perigosas e muitas vezes explodem antes da avalanche. Deslizamentos de terras submarinos Você pode imaginar o que aconteceria se uma encosta de montanha desabasse de repente, não é mesmo? Quando você pensa em deslizamentos de terra, você pensa em estradas, cidades e paisagens destruídas que mudaram até ficarem irreconhecíveis? Então, o que acontece se ocorrer um deslizamento de terra no fundo do mar? Os deslizamentos de terra também ocorrem no fundo do mar e muitas vezes em grande escala. Os depósitos de rochas podem se mover rápida ou lentamente através do fundo do mar. Deslizamentos submarinos podem ocorrer não apenas em encostas íngremes, mas até em encostas com ângulo de somente um grau. Deslizamentos de terra que ocorrem em declives leves podem afetar e alterar lentamente a topografia do fundo do mar, mesmo que pareçam planos ao olho humano. Alguns deslizamentos podem cortar cabos submarinos, destruir oleodutos e danificar plataformas submarinas. O que é realmente assustador nos deslizamentos de terra no fundo do mar é que eles podem desencadear tsunamis. Se as mudanças geológicas prosseguirem rapidamente, tudo o que vive na costa pode acabar batendo em uma enorme parede de água. Tal evento realmente ocorreu há 8 mil anos na atual costa norueguesa. Devido ao deslizamento de terra no solo oceânico de estrega, dezenas de metros de terra ao redor do Mar do Norte ficaram submersos. Recentemente, em 1998, uma cadeia de eventos catastróficos ocorreu em Papua-Nova Guiné. Um enorme terremoto foi seguido por um deslizamento de terra submarino que desencadeou um tsunami que varreu toda a costa. Milhares de pessoas foram mortas, aldeias foram destruídas e casas foram arrancadas e arrastadas por dezenas de quilômetros. Um deslizamento de terra submarino invisível causou esse dano. Explosão lacustre Você provavelmente sabe o que acontece se você agitar uma garrafa de refrigerante com força e, de repente, abrir a tampa. As bolhas iriam se espalhar com tal força, espalhando o líquido em todo o redor. Agora imagine que a mesma coisa aconteceu em um grande lago. Isso é uma explosão lacustre. Em uma explosão lacustre, o gás de dióxido de carbono é liberado tão vigorosamente que se eleva da superfície do lago em forma de nuvens. O que sacode o lago são vários outros desastres, tais como terremotos, erupções vulcânicas no fundo do lago e grandes deslizamentos de terra que ocorrem abaixo da superfície ou perto do lago. As explosões lacustres também podem desencadear tsunamis, com as ondas de dióxido de carbono liberadas sufocando todos os organismos vivos a algumas dezenas de quilômetros do lago. Tal evento ocorreu de fato no Camarões nos anos 80. As explosões do lago Mono-1 e do lago Nions afetaram milhares de pessoas. Masaku, o Sopro do Diabo Quando você olha para uma árvore, o que mais você vê além da árvore? Você provavelmente vê folhas e galhos tremendo. Em outras palavras, você está olhando para o vento. Então, de que é feito o vento? É claro que é feito de ar. Você aprendeu na escola que 21% do ar é oxigênio e 78% é nitrogênio. Você sabe disso, mas não consegue ver, e isso é o que os mazuquis têm de assustador. Masaku é uma palavra zwahili que significa Sopro do Diabo, se referindo ao vento de dióxido de carbono. Se você olhar para a chama da vela aqui, por exemplo, você pode ver como funciona o dióxido de carbono. Sem oxigênio, a chama se apagará. O dióxido de carbono, um gás asfixiante, também atua sobre os organismos vivos, privando-os do oxigênio que necessitam para respirar. Devido ao dióxido de carbono ser mais pesado que o ar, a onda de gás carbônico se espalha perto do solo e se concentra nas depressões do terreno. Este é o mazaku, que ocorre após erupções vulcânicas e explosões lacustres. O mazaku tem o efeito de asfixiar plantas, animais e humanos. A caverna dos cães perto de Nápoles tem um fluxo constante de dióxido de carbono vulcânico, que é semelhante ao mazaku. Até apenas 150 anos atrás, cães eram às vezes soltos nas cavernas para entreter turistas e os cachorros que caíam no mini mazaku perdiam a consciência. Os humanos ficavam completamente ilesos, pois o dióxido de carbono só chegava ao nível da cintura. Pobres cãezinhos. Tempestade de areia Tempestades de areia ou de poeira são um enorme fluxo de poeira ou areia soprado por ventos muito fortes. Ocorrem não apenas em desertos, mas também com frequência em áreas de estepe. Uma tempestade de areia pode dificultar a respiração, irritar os olhos e a pele e permitir que até mesmo as menores partículas entrem nos pulmões e na corrente sanguínea. Mesmo depois que o vento cessa, a areia é geralmente coberta por uma névoa de poeira e que também é um fenômeno bem desagradável. Quando o tempo está assim, é melhor ficar em casa e fazer algo útil. Por exemplo, assistir nosso canal, que tem muitos vídeos engraçados e informativos. Se inscreva no nosso canal para não perder nenhum deles. Obrigado por nos assistir. Aguardamos seus comentários. Então é isso. Vamos ficando por aqui. Vemos vocês novamente em breve. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho